Olá, YouTubetes! Estamos aqui na estrada, é a estrada aí, ó galera, ó, estradão, nesta longa estrada da vida, vou andando, não posso parar. Hoje a gente recebeu uma ligação para ir lá atender uns cavalos, porque você sabe que a gente é doutora, só que não, as doutoras sem diplomas. Vamos lá dar uma olhadinha, né? Se precisar chamar o veterinário, a gente entra em contato lá. Aqui a gente é a equipe do Primeiro Socorro, né? Exato, um pronto atendimento. Um pronto atendimento, então a gente vai ali embaixo, perto do pesqueiro, para olhar os cavalos. Pegar um atalho, galera, porque dá mó rolê para chegar lá de carro, então a pé é bem mais rápido. Vamos falar a verdade, a gente não gosta de dirigir. Dirige sim, em breve um vídeo com o nosso novo veículo. Um breve, um vídeo com o nosso novo veículo. É, a gente paga, é porque nós gostamos de manter a forma, então nós pagamos para não dirigir. A gente quer andar, caminhar, vamos atolar, peraí gente, choveu para caramba aqui, ó. Ó a toleira aqui. Vai, Gabi, mostra aí. Choveu para caramba à noite, até o veterinário vir aqui de manhã e não deu para ele vir. Como a Jocely me falou, aqui era tudo mata, como vocês estão vendo aqui atrás, mas agora ele vai virando assim, né? Mas agora... Está começando a ficar mais civilizado, né? Civilizando, como a Jocely me disse. Civilizando. Não, civilizando. Civilizando. É, o pessoal vai começar a construir. Eu espero que seja uma galera que gosta aí de natureza, de bichos, é que não venha para fazer só bagunça, né? É, que nem a gente, que a gente gosta de bichos, gosta de natureza, mata, vocês viram a mata que a gente está, né? Exatamente. Ó o mapa de Mairinque aí, ó. Para um pouquinho. Só conversar com nossas vizinhas. Oi, vizinha. Oi, vizinha. Oi, vizinha. Oi. Oi, vizinha. Oi, vizinho. Oi. As cabrinhas. Exatamente, né? Vai ter um lero, né, galera? Vai ter um lero aqui. Faz tempo que a gente não vem visitar. Onde você está? Bem. Bem. Atalho pela mata. Por enquanto está top esse atalho. É, aqui está bom, né? Eu quero ver lá embaixo. Aqui está praticamente o escorregado lá vai um. É bom que também, se a gente está descendo, a gente escorregou e sai lá embaixo, né? É, vai chegar mais rápido. Vai, vai chegar mais rápido. Mas o melhor que tem para chácara, fazendas, galera, são os atalhos. Os atalhos são as melhores coisas. Olha o tamanho do buraco. Bem-vindo, gente. E vamos descendo. Gente, olha a valeta que tem aqui do lado. É que eu mando? Estou. Espera aí. O que é que eu estou com? O que é que eu estou com? É a Selene caindo aqui, ó. E eu sabe, gente. Eu caio até... Meu Jesus. Olha essa descida aqui. Até tentar em atalho. Até no resto. Imagina. Jesus! Mas vamos por cima. É, duida. Vamos por cima. Vou. Bora tomar um sorinho. Está tendo sorinho lá também, né? Não. Faz carinho nela, Bíblia. Ah, a Gabi queria filmar. Deu tempo, ó. Ah, a Gabi queria filmar. Deu tempo, ó. Segurou? Nossa, está muito quente. Ai, que dor. Bom, pessoal, hoje o Black está indo para o veterinário. Conta aí o que aconteceu, Gabi. Machucou o pezinho e a gente vai tirar um raio-x para ver se ele não quebrou, né? Porque ia andar mancando. Exatamente. Estamos indo para a Faro Diagnósticos que fica aqui, hein? São Roque. São Roque. Gastar dinheiro, viu? Mas ter bicho é isso. Tem que gastar, não é, mãe? Quem tem bicho tem que saber que bicho também tem... Agora que eu vi o céu aqui. Céu, Paulo do céu. Quem tem bicho tem que saber que também tem gastos, não é? Então vamos lá. Senão não peca. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.